Foi dessa forma que criminosos arrombaram uma loja de roupas em Nova Almeida, na Serra. As câmeras de segurança registram o início da ação. Por volta de 3h20 da madrugada desta sexta-feira, o carro passa. Olha só o que acontece. Um dos passageiros sai do veículo. Parece que está ajudando o motorista a fazer uma manobra, né? Só que ele sobe na calçada e, em seguida, da ré, acerta a porta de vidro da loja, estilhaçando tudo. Nesse momento, o alarme dispara e todo mundo corre. Nessa primeira imagem aí, vocês ouviram que assim que a porta de vidro aqui foi quebrada, foi estilhaçada por esses criminosos, o alarme soou. Isso que o alarme soou, o que eles fizeram? Eles não ficaram aqui, não. O barulho assustou os criminosos e eles entraram no carro e fugiram. Ninguém sabe aqui no bairro exatamente para qual direção eles foram. Ninguém conseguiu descobrir isso. Mas o fato é que depois de alguns minutos, 20, 30, 40, 50, basicamente 30, 40 minutos depois, os criminosos voltam na loja. E aí, o circuito interno de segurança flagrou o que aconteceu. Quatro horas da manhã, o ônibus passa na avenida e, em seguida, os criminosos voltam. O motorista sobe com o carro na calçada e dois ocupantes saem correndo, entrando na loja. Um de boné e outro de capacete. Enquanto o comparsa fica no volante, os outros dois começam a fazer uma limpa no estabelecimento. Cerca de 40 minutos depois, o dono da loja fez esse registro do que sobrou dentro do estabelecimento. Olha, rapaziada. Entraram na loja ali, ó. Tinha roupa até lá no meio da rua do limão ali. Quebrava tudo aqui. O proprietário teve certeza que era a loja dele que havia sido roubada. Quando acordou, viu no celular os acionamentos do alarme. Peguei o celular, olhei, estava lá, disparo no alarme, no sensor. Já desci correndo mesmo, estava só de bermuda, sem camisa, desci correndo e vim aqui ver como é que estava na loja, né. Se tinham levado tudo, tinha sido estrago. Tinha duas camisas ali e uma calça. Para a loja que estava cheia, né, agora, que eu tinha comprado bastante mercadoria, quase nada. E algumas roupas também no chão, na calçada ali também. Tinha cabide, cabide, levaram todos também. Olha só, a suspeita é que os criminosos entraram no veículo e depois fugiram aqui por essa rua. Uma rua que fica próxima, bem próxima aonde fica a loja. E por que que a vítima e também as pessoas acreditam nessa hipótese? Porque assim que o proprietário foi avisado pela equipe da polícia do que tinha acontecido, Quando ele saiu de casa, aqui da região, mais ali e tudo mais, quando ele veio caminhando para ir até a loja, aqui, ele encontrou ainda peças de roupas e até cabides, que ele reconheceu. Eram da loja, são da loja na realidade, né, porque ele pegou isso, guardou. Os criminosos acabaram deixando um rastro da fuga deles. O funcionário acredita que os três que estavam dentro do veículo fugiram em direção a essa rua e mais lá cima, aqui do bairro. Câmeras de vídeo monitoramento ao longo da avenida, onde a loja fica, podem ajudar a identificar os criminosos e a saber mais detalhes da dinâmica. Para onde eles foram, por onde fugiram. Um prejuízo de cerca de 30 mil reais ao jovem empresário de 20 anos. O bairro eu tenho quatro meses só, recente, tenho 20 anos de idade só e... Estava aí tentando, né, conquistar o sonho aí, mas acabou que... Mas não vou deixar a bala não, enquanto vamos re-reguer aí. Você vê, né? Eu vou deixar a bala não, enquanto vamos re-reguer aí.